Oi! Então é hoje que é... Aniversário da Patrícia! Como vocês podem ver, a gente acabou de acordar pela sacareçada E essa também A gente vai fazer uma festinha pra ela lá em casa Só que a gente queria fazer alguma coisa diferente Que desse uma surpreendida nela E a gente não sabe o que A gente tá indo na loja de decoração de festa Eu não sei, a gente precisa ir lá e ver o que tem pra ter alguma ideia Estamos saindo agora aqui da loja Ah, nem mostrei a loja, né? Ah, enfim Eu consegui combinar com a minha mãe de tirar ela lá de casa Então... E ela tá esperando fazer só um bolinho de salgadinhos E a gente comprou toda a decoração Então a gente vai fazer uma festa toda decorada E acho que ela vai surpreender, né amor? Acho que sim Ela tinha marcado pras 7 horas Vou tentar mandar mensagem pra todo mundo falar pra chegar umas 6, né? Amor Oi! Foda! A gente tem que comprar comida, né? Tá ficando parada Em cima a gente pediu comprar aquele salgadinho rosa que ela gosta E a decoração vai ser de Pokémon Ah, sim, verdade! Não, esqueci mesmo O que acontece? A gente não sabia qual decoração que a gente ia fazer Porque ela é uma pessoa idosa que vai fazer 29 anos E tipo, as únicas coisas que a gente sabe que ela gosta é tipo séries Walking Dead, How I Met Your Mother, Friends Só que mano, fazer uma festa desse tipo é muito chato Vamos combinar? Tipo, não, do Walking Dead ia ficar muito legal Mas não achamos nada Então a gente foi rodando lá na loja e a gente achou coisas de Pokémon E achamos muito legal E vamos lá comer, pelo amor de Deus Bom, então a gente acabou de chegar em casa E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou pra decorar a festa Peraí Como a minha casa é pequena, eu também não comprei muita coisa A gente não tomou tanta gente assim Não comprei essas bichiguinhas amarelas A gente vai tentar desenhar a cara do Pikachu Marshmallows pra colocar nos cachepozinhos Que no caso são esses daqui Ai que gracinha, tudo Pokémon, gente Achei tão lindo Copinhos de Pokémon também Obviamente Será? Vai ser tudo do Pokémon É... Essas forminhas, ó Que bonitinhas De um lado Ai, acabei de furar meu dedo De um lado é a Pokébola Do outro lado são as carinhas dos Pokémons Essa toalha aqui é a toalha de mesa também Mesmo desenhinhos Pratinhos Esse aqui é açuquinho amarelo pra colocar nos doces Granuladinho pra colocar no brigadeiro As velhinhas E foi só Ah, comprei esses adesivinhos caso precise colocar em algum lugar Que eu achei também legal E quando ela chegar a gente vai A gente vai tacar a espuma na cabeça dela Que vai ser muito legal também Essa espuma é vermelha A gente não sabia que tinha espuma Essas espuminhas coloridas Mas tem E isso daqui é tipo serpentina Eu nem sei como é que é Deixa eu ver como é que é esse aqui Eu sempre quis testar isso Nunca consegui Vamos ver Gente, que legal Amor Adorei essa serpentina Talvez eu tenha que limpar o bico Deixa eu espirrar de novo Pra vocês verem Ah, foi Que legal Amor, isso é muito legal Já fizemos docinhos Agora a gente limpou a mesa A gente vai forrar Agora eu vou montar os cachepozinhos E colocar esses marshmallows dentro Olha como é que eles ficam Muito legal Vou colocar uns marshmallows aqui dentro Eles vão montar todos assim Morave pra mim A toalhinha Olha os meus pokémons Tem um Dois Três Cadê a quarta pokémon? Aqui A quarta Ai, que lindo Essa é a Laila Minha filhada Né, Lolis Lolis Mouca O meu que todo mundo conhece já Né, que negócio de aparecer Né, princesa Cadê o Jake? Jake Alô, Jake Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto